Durante a manhã de hoje um cidadão procurou as guarnições da polícia militar na base do bairro São Pedro relatando que tinha sido vítima de furto na tarde de ontem e ele mais ou menos sabia onde estaria esses objetos. As guarnições acompanharam até uma residência, onde encontramos uns suspeitos em frente à casa e durante a conversa um rapaz de 21 anos achou por bem entregar essas peças de roupa e relatando onde estaria a televisão e demais pertences que haviam sido levados ontem. Chegamos na outra residência, já com esse jovem de 21 anos detido, nessa outra residência já não foi localizado mais nada, somente outra senhora lá que acompanhou também até a CPP para dar o depoimento. Nesse momento está sendo entregue esse masculino de 21 anos com os pertences, segundo ele, comprado e com a vítima para registrar a ocorrência. Como que teria acontecido esse roubo, sargento? Segundo a vítima, ele não estaria em casa, os dois masculinos entraram até a residência arrombando a porta quando subtraíram diversos pertences da casa.